E aí galera, PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e esse é um vídeo especial de Natal. Isso mesmo, eu fiz o carro do Grinch, ou pelo menos eu tentei fazer o carro do Grinch, esse personagem tão carismático que a galera adora, um personagem muito engraçado. Quem não assistiu o filme do Grinch, recomendo, assista, é muito bacana. Aí está a frente do carro, ficou muito parecido com o Grinch, com aquela cara carrancuda e mal-humorada dele, mas que é muito, muito divertido. Esse carro é o carro Sarge, você não precisa comprar esse carro, você consegue desbloquear ele ao decorrer do jogo, é apenas vencendo o desafio, você consegue ele. É um carro muito bom para início, ele vira muito bem, tem uma estabilidade muito boa, tem uma resistência muito boa e uma aceleração muito boa também. Ele só deixa a desejar na velocidade máxima, mas os principais requisitos que eu considero os melhores, status do carro ele tem, que é aceleração, estabilidade para virar e resistência. Então, é um excelente carro. Coloquei esse gorrinho ali para ficar mais parecido com o Grinch ali na frente. Então, a cor verde também representando o Grinch, está aí a carinha do carro, muito parecido com o Grinch. Então, terminamos em primeiro, 1.08, com um ótimo tempo, né? Vamos esperar os nossos adversários. Esse é um carro muito bom mesmo de correr com ele. Recomendo muito que vocês consigam ele para correr. Aí estão os corredores. O legal é que agora a gente pode ver os carros dos adversários, né? A galera tem bastante criatividade aí com os carros. Aí está mais uma vez o carro do Grinch. Boa vitória! Lembrando que eu estou correndo somente em pistas que tenha gelo, neve, né? Pistas congeladas, representando o Natal. Bora lá para mais uma pista. Essa pista aqui que eu vou correr agora, que é a Biodome Delta, ela tem uma parte, que é essa daí, ó, que é de neve, né? Então, por isso eu vou correr ela para representar o Natal. Vamos ver aqui a frente do carro do Grinch. Olha só que legal que ficou. Comenta aí o que vocês acharam desse carro, né? Se o desempenho dele é bom, né? Se você gosta de jogar com esse carro. E o que vocês acharam dessa pintura que eu coloquei, né? Desse tema do Grinch. Então, eu vou fazer mais vídeos, né? Com temas de personagens. Tentando fazer o carro parecido com algum personagem para fazer uma gameplay bem bacana para vocês. Olha só como vira bem esse carro. É muito bom. Ele vira muito bem, olha só. E como ele tem uma boa aceleração, então, depois que virou ali, já começa uma... já sai acelerando muito rápido. E tem uma boa resistência também. Então, tem todos os requisitos para o carro muito bom. Vamos lá, assumimos a liderança. Show de bola. Aí, logo vai chegar a parte que tem gelo, né? Que tem neve. Comenta aí, você já assistiu o filme do Grinch? Não? Olha, não. Sabe o que está perdendo. É um excelente filme. Muito engraçado. Quem ainda não assistiu, uma das melhores atuações do ator Jim Carrey. O filme O Grinch. Muito bom. Apesar de ser um filme antigo, né? Não é um filme recente, mas é um filme muito bacana. Aí está. Pegamos o atalho. E vitória. Aí está a frente do carro, né? Mais uma vitória para a conta. Boa! Um minuto e quarenta e três. Esse foi o tempo. O tempo de corrida. Aí, olha, mais um sarge, mais um veículo igual o meu. Bacana, bacana. Muito legal. O bom é que dá para a gente ver, né? Os carros dos outros corredores agora, né? Antes não dava para ver, né? Só aparecia uma fotinho antes, né? Então agora dá para ver bem os veículos. E ver a galera aí, o gosto da galera, né? Dos outros corredores. O bom, né? É que cada um pode fazer a sua própria pintura. Então isso é muito bacana. Aí mais uma vez, uma voltinha no carro do Grint. Esse verde é muito legal também, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Curte aí. Compartilha. Se inscreve no canal. Dá essa moral para a gente. Tamo junto. Valeu. Fui.